A chuva dessa madrugada provocou deslizamentos de terra em algumas áreas consideradas de risco em picos. No bairro São José, na encosta desse morro, muita lama e algumas pedras rolaram, colocando em risco os moradores. Porque não é da agora, já vai mais de um ano, que a gente, meus filhos, eu não estou porque eu moro aqui do lado e no mesmo tempo estou, por conta que o paredão da outra vez caiu em cima da minha casa. Tomara que eles façam logo o paredão aí, que dá com um ano, que eles prometeram que ia fazer, mas até agora nunca nem vieram aí. Dona Maria tem um sobrinho cadeirante. Na frente da casa a situação está complicada. Parte do morro está cedendo. Nós saímos daqui, o ano passado foi no dia, no dia 14 foi 15 de fevereiro. Passei 20 dias na casa do homem, bem nessa rua Luiz Nunes. Aí o menino está agoniadinho lá e eu não gosto de vir agoniado, porque ele é uma pessoa que não sai para lugar nenhum. É só aqui, mas eu nessa casa, eu a vejo assim mesmo, uma hora eu saio de bastião, pego um pau por um chão e saio de aquele. Outra hora eu saio me arrastando, mas ele não se arrasta, porque ele não muda os passos dele para lugar nenhum. Esta outra moradora conta que o problema é antigo. Ela espera que um muro de contenção seja feito para amenizar a situação. Há muito tempo a gente pede um paredão, mas não vem. Vai fazer anos já que aqui foi destruído e ele acabou de destruir mais, porque o prefeito mandou umas máquinas vir tirar para fazer o serviço e nunca que vem. Só destruindo cada dia mais. Lourdes conta que já cobrou soluções da prefeitura de Picos para resolver o problema. Por isso que a gente estava à busca e no todo dia eu ligava para João da Defesa Civil, mas como ele é apenas um funcionário, então eu fui direto ao prefeito e dessa vez resolvi, porque eu conversei e ele liberou. Então, fé em Deus e neles agora que vão fazer esse paredão para tirar essas pessoas do risco. No bairro Paroquial, os moradores também sofreram com os estragos deixados pela chuva. A lama e a água invadiram as residências e pelo menos 15 famílias estão desabrigadas. Na verdade, a gente deseja que eles possam fazer um trabalho que fique seguro e que assim, que dê uma certa segurança para os moradores, porque nós vimos aqui já tem alguns companheiros que já mudaram de casa, outros foram para a casa de parentes para ver se passa essa situação e que eles façam coisa segura para o nosso morador poder voltar novamente para a nossa rua. A chuva dessa madrugada, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, foi de 74 milímetros. A Defesa Civil de Pico já está nos locais de deslizamentos, tomando providências. Estamos com máquinas de caçamba e pessoas manual mesmo fazendo a limpeza do bairro, onde desceu todo esse deslizamento, ele foi até nas ruas mais baixas, e que a gente está com a equipe fazendo essa limpeza e estamos aqui em cima, dando assistência aqui à população. E agora estamos aqui também pedindo, devido a gente estar tendo problema com a questão de encontrar casas para alugar, para estar colocando esse pessoal, nós estamos aqui fazendo um apelo à sociedade picoense, que aqueles que tiveram uma casa para alugar, que possam estar entrando em contato com a gente, para que a gente possa estar fazendo as documentações necessárias, para que a gente possa estar agregando esse povo.